Um levantamento da Ticket Log mostra que o preço da gasolina chegou a R$ 5,39 na primeira quinzena de setembro, valor 6,27% menor se comparado ao fechamento de agosto. Também em queda, o etanol recuou 8,12% em relação a agosto e fechou o período a R$ 4,55. De acordo com o índice de preços, Ticket Log, os motoristas brasileiros já podem sentir no bolso os reflexos da última redução de 7% para a gasolina vendida às refinarias, que foi anunciada no dia 1º de setembro, somada às demais ocorridas em julho e em agosto. No comparativo com janeiro, a redução acumulada é de 22%. E com um ano atrás, o recuo chega a 14%. O recuo mais expressivo para a gasolina foi registrado nos postos de abastecimento no Rio Grande do Norte, de 8,22%. Já o Distrito Federal apresentou o etanol com a maior redução de 14,91%. Quem divulgou isso mesmo? Hã? Quem divulgou isso? Foi o Ministério da Economia? Não, não. Não, o Ticket Log, desculpa. Ticket Log. 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 Ticket Log.